A entrega aconteceu no Sambão do Povo, em Vitória. Ao todo, foram distribuídas 720 cestas básicas para membros de 16 escolas de samba do Carnaval de Vitória. A Amanda é porta-bandeira e conta que a situação dos trabalhadores da folia está difícil e que a ajuda veio em boa hora. Esse período de pandemia para a gente foi bem complicado, tanto para nós, enquanto casal de mestre-sala porta-bandeira, mas também para os outros trabalhadores em geral, os aderecistas, os soldadores, as costureiras, que trabalhavam nesse período de Carnaval com a gente, até mesmo fora do Carnaval, em alguns outros trabalhos dentro da escola. Afetou bastante porque essas pessoas não conseguiram ter essa renda, que era muito importante para manter as famílias da comunidade mesmo. A gente conseguia trabalhar inúmeras pessoas de dentro da comunidade, famílias mesmo que se sustentavam com esse dinheiro. E nesse período de pandemia a gente não conseguiu fazer esse auxílio a essas famílias. A escola ficou parada há muito tempo, continuamos parados. E assim, essas cestas vieram em uma ótima hora para nós, para poder estar auxiliando a nossa comunidade, estar ajudando a suprir um pouco das necessidades de alimentos. É claro que é uma complementação, as pessoas precisam acrescentar, acrescentar, é claro, para continuar, né, passando os meses, mas com certeza vai ajudar muita gente da nossa comunidade nesse período de pandemia, que perderam seus empregos, que não conseguiram fazer o dinheiro com o Carnaval. A Ana é baiana e desfila em diversas escolas. Ela ficou contente com as doações. Boa hora, em bom momento, e Deus que abençoe a todos, né, que colaboraram com a Cesta Base, ela veio em bom momento, em bom horário. O presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial conta da dificuldade que a pandemia impôs ao Carnaval Capixaba. E os empreendedores do Carnaval, aquelas pessoas que fazem o Carnaval acontecer, estão passando bastante dificuldade. Assim como todo o setor do turismo, dos eventos que são a nossa classe, a gente está aqui no Sambu no Povo, que você deve conhecer o nosso Carnaval, é um momento de alegria. E esse ano a gente não pôde desfilar a nossa alegria aqui na passarela. Super consciente que não daria mesmo para acontecer, tendo em vista que tantas pessoas perderam essa vida. E o Carnaval é alegria. Combina com alegria, não combina com tristeza. Não dá para fazer uma festa com todo mundo triste. E hoje o que está acontecendo aqui vai ser um socorro nas famílias dos empreendedores do Carnaval Capixaba. A entrega desta sexta-feira faz parte de um conjunto de 5 mil cestas básicas que serão entregues pela DERES a empreendedores capixabas. Nós contemplamos aqui os empreendedores da Escola de Samba. São as pessoas que, são os artesãos que produzem, que trabalham com madeira, trabalham com pano, trabalham com ferragem, trabalham com a criação do coletivo social das danças. Então assim, esses empreendedores estão naquela condição da economia criativa, os empreendedores sociais que também são atendidos pela DERES. São as pessoas que trabalham com a criação do coletivo social das danças.